Fala galera, beleza? Sou o Daniel do BH Tosa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que fazer quando acontece o travamento da dobradiça. Isso aqui é uma coisa muito comum de acontecer, pode acontecer com qualquer um. Essa daqui é uma máquina da UOL, a máquina Romeu, mas pode acontecer com qualquer máquina dessas de uso profissional, tá? Então, essa daqui é a lingueta, ó. E às vezes, por acidente, alguém pode acabar empurrando essa lingueta, ela é bem dura, ó. E se você empurrar, ela para travada assim, olha. Olha só. Aí como é que você faz pra encaixar a lâmina? Parece que ela tá quebrada, né? E aí não vai dar encaixe de jeito nenhum, porque o que faz o encaixe é isso daqui. E aí você vai ter que puxar essa lingueta pra trás. Só que ela é bem pesada, tem uma mola aqui dentro que é muito forte, então só com a mão assim você não vai conseguir. Então eu vou ensinar pra vocês aqui uma técnica muito simples. Basta você usar uma chave de fenda ou uma outra ferramenta parecida e com bastante cuidado, né, pra não estragar a máquina, você vai fazer assim, ó. Você vai forçar a lingueta pra trás, ó. E aí ela vai voltar pra posição original dela. Olha lá. Aí agora você já consegue encaixar a lâmina, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o encaixe da lâmina também. Algumas pessoas às vezes têm dúvida, né, em como encaixar de forma correta a lâmina. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Então aqui, ó, a lâmina nós vamos encaixar da seguinte forma, ó. A lingueta vai entrar aqui nessa beiradinha aqui da lâmina, ó. Vou fazer o encaixe aqui na câmera pra vocês verem, ó. Encaixou, ó. Aí eu vou deixar a lâmina bem aqui embaixo e vou pressionar com a minha mão pra lingueta fazer aquele travamento que a gente fez no início do vídeo. Só que agora ela vai fazer o travamento com a lâmina, né, da forma correta, ó. E aí, pronto, ó. Ela tá bem mais firme e vai ficar bem anexada aqui pra não correr o risco de cair nem soltar, né. Então ela tá bem firme mesmo. E pra remover, como que nós vamos fazer? Nós vamos apertar esse botão aqui e puxar a lâmina pra trás. Olha só como é que ela sai fácil, ó. Prontinho. Vou colocar de novo pra vocês verem novamente, ó. Com um zoom aí na câmera. Puf, encaixou. Travou. Confere se tá travado. Pra você não tá tosando e a lâmina poder soltar na sua mão, né. Soltar no animal. Então você sempre confere se tá bem travado. E agora, novamente, ó. Apertar o botão aqui atrás e puxar. Prontinho. E aí a gente remove a lâmina. É bem simples, né, galera? Mas algumas pessoas ainda têm dúvida. Isso aqui vai funcionar pra qualquer tipo de máquina que usa esse modelo de lâmina. Que é o modelo de lâmina profissional. Então todas elas funcionam da mesma forma. A gente trabalha também com outros tipos de máquina, né, que trabalham com lâminas diferentes. Aí já é um outro esquema. É um outro vídeo. Já tem até aí no nosso canal. Vocês podem acessar aí pra conferir. A gente explicando também como que funciona, tá? Então é isso aí. Um vídeo rapidinho. Só pra tirar a dúvida de vocês. E aqui, ó. Depois acesse aí o nosso site pra conferir as promoções aí que tem aqui na BH Tosa. Então é isso. Espero ter ajudado. E não se esqueça. Se você for usar a chave de fenda, usa com bastante cuidado pra não danificar a máquina e não quebrar essa lingueta aqui. Mas se por acaso vier a quebrar, a gente também vende essa peça aqui de reposição separado. É só remover ela aqui através dos parafusos. A gente retira a lingueta e coloca uma lingueta nova aí pra sua máquina ficar zeradinha. Beleza? Isso aí. Valeu, pessoal! Tchau!